Chancherê iniciou nesta quarta-feira a vacinação contra a covid em crianças com comorbidades ou com deficiência permanente. Eu sou Franciele de Moraes, jornalista do Canal Ideal e trago este assunto no direto da redação para um oferecimento de ferragem Chancherê. Do piso ao teto, negócio concreto. Bom, nesta quarta-feira, dia 19 de janeiro, está acontecendo a vacinação contra a covid em crianças de 5 a 11 anos que possuem alguma comorbidade ou deficiência permanente. Nossa equipe conversou com a Caroline Senzi, que é diretora de Vigilância em Saúde, e também com uma mãe que foi levar o seu filho para vacinar. Vamos conferir. Hoje a gente abriu a vacina pediátrica do covid para as crianças e neste primeiro momento, hoje, amanhã, vão ser para as crianças com comorbidades e crianças com deficiências. deficiências permanentes, né? Então, enquadrando nesse público, pode chegar até a arena. A vacinação para as crianças acontece exclusivamente na arena, separada dos adultos e das outras vacinas de rotina. das oito às onze e meia e das três às dezesseis e trinta, pela entrada lateral esquerda. Então, traz junto o cartão SUS, CPF também, né? Se a criança tiver, é importante esses dois documentos e trazer a caderneta de vacina da criança, que nós vamos anotar na caderneta. Não vai ter um cartãozinho específico. Como a criança, nessa faixa etária, todas elas têm caderneta de vacina, fica registrado ali, primeira, segunda dose, enfim. E para essas crianças que têm comorbidades e deficiências, a gente pede que traga algo que comprove, né? Pode ser um laudo médico, um atestado, uma receita. Não precisa ser recente, pode ser algo que comprove só o problema dela, né? Então, a gente recebeu duzentos e setenta para iniciar a campanha e sabemos que vamos estar recebendo mais no decorrer da semana. Conforme vem mais doses, a gente abre para mais públicos. Está mais do que comprovado, né? A importância da vacinação. Já estamos exatamente há um ano de campanha, né? De vacina do COVID. A gente notou grandes resultados. Temos um aumento de casos de COVID? Temos, mas todos eles casos leves, né? Não temos internação, casos graves, não estamos registrando óbitos relacionados à COVID nos últimos tempos. Então, ela é importante. Toda vacinação, seja ela para COVID, para influenza, para sarampo, rubéola, tétano, toda vacina, ela tem o objetivo do quê? De evitar as formas graves da doença, né? E ela é uma prevenção. Então, é isso que nós temos que pensar. Prevenir antes que a doença se instale. E se, por ventura, ela venha se instalar, ela representa um caso mais leve, né? Então, é importante, sim, os pais estarem trazendo essas crianças para tomar a vacina. É uma prevenção futura para o seu filho. Eu estava na expectativa, aguardando vir essa vacina. Como o Lucas tem síndrome de Down, existe mais risco em função dos problemas que possam vir a causar. E, com muita alegria, né? Com muita alegria, existe esse medo com relação ao que os efeitos da vacina poderiam causar, mas eu tenho mais medo do que o COVID pode causar. E confio na medicina e confiei. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Conforme Xancherei for recebendo novas doses da vacina, será aberta a vacinação por faixa etária. Este foi mais um Direto da Redação, trazendo informações para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho